A Polícia Civil em Manhã Sul deflagrou nesta terça-feira uma ação para cumprir em Governador Valadares mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do médico investigado pela morte da mulher de 22 anos. Trata-se da Operação Calígula. O caso foi registrado em setembro deste ano e o Miguel Brás está chegando com detalhes desses mandados que foram cumpridos aqui em Governador Valadares. Né, Miguel? A informação está com você. Bom dia, meu amigo. Ei, Nico, bom dia para você. Bom dia a todos que estão conosco por esta edição do Balanço Geral. Olha só, os mandados resultaram na apreensão de aparelhos celulares e notebooks na casa do investigado. A ordem também foi cumprida no consultório dele, na região central da cidade, hoje pela manhã. Inclusive, a nossa equipe acompanhou a movimentação da Polícia Civil no consultório, porém, lá não foi apreendido nada. Mas a gente vai relembrar um pouquinho o caso. Olha só, de acordo com as investigações da Polícia Civil, no dia 23 de setembro deste ano, o casal havia participado de uma festa na cidade de Reduto. E no dia seguinte, no dia 24, a mulher de 22 anos foi encontrada morta às margens da BR-116 no distrito de Dom Correia, em Manhoaçu. As investigações ainda apontaram que, enquanto eles voltavam da festa, o motorista não investigado teria cochilado ao volante, perdido o controle da direção. Com isso, um dos pneus do veículo teria estourado. E no momento da troca, a mulher teria ido para uma área de vegetação. E momentos depois, ela foi encontrada morta. Ainda de acordo com as investigações policiais, Nico, o aparelho celular da mulher não foi encontrado no local da morte. Com isso, a delegacia regional de Manhoaçu representou por um mandado de busca e apreensão. Porém, alguns dias depois, mais precisamente no dia 3 de outubro, foi realizada uma simulação no local da morte da mulher. Portanto, houve desdobramento deste caso e hoje a polícia civil cumpriu mandados de busca e apreensão aqui em Governador Valadares. Alguns delegados de Manhoaçu estiveram aqui em Governador Valadares atuando nesta operação. Portanto, os materiais apreendidos hoje foram encaminhados para o setor de perícia lá de Manhoaçu, que agora vão servir como elementos para continuar com esses trabalhos. A polícia civil ainda informou de forma preliminar que tem que elucidar essa história porque há algumas contradições. São informações da polícia civil. Portanto, a operação recebe o nome de Calígula, que faz referência ao imperador romano conhecido pela luxúria e extravagância. E outra informação, Nico, está previsto para hoje à tarde, mais precisamente às 3 horas, uma coletiva de imprensa na Delegacia Regional de Manhoaçu sobre os trabalhos realizados hoje e, claro, outras informações. E, claro, a equipe da TV Leste, a nossa equipe, vai acompanhar o desdobramento deste caso, desta operação, e a gente vai continuar de olho neste caso, Nico. Júlio César Calígula, aí, é o festeiro, né? O que assumiu o trono, o lugar do pai e só programava festa de orgia, né? Vivia na luxúria. É a alusão que se faz a Operação Calígula. Qualquer novidade, você chama a gente aqui, tá, Miguel? Vamos acompanhar o desdobramento, né? Com a palavra polícia, cada vez que ela cumpre um mandado ou uma fase de determinada operação, levanta-se provas, né? E, a partir daí, vai sendo elucidado aquilo que a polícia tem como mistério para a explicação desse crime. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Depois você volta aqui no BG.